E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper. O título deve dizer reabastecimento aéreo no torno. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Vamos fazer um vídeo com F-16C Viper, reabastecimento aéreo no torno. Só mostrar a configuração do avião tanque aqui. Ele está a 20.000 pés. A frequência do rádio é 251. No Waypoint 1 aqui ele vai fazer uma rota de círculo a 420. Deve dar mais ou menos 300 de velocidade de aproximação. O nosso trabalho é o seguinte. O vídeo vai ser completo, pessoal. Então ele vai ser um pouquinho longo. Vou deixar de avisar desde agora. Esse é um vídeo de reabastecimento aéreo no torno. Só que ele vai ser longo. Primeiro eu vou decolar. Vou jogar um armamento em um alvo aqui. Depois que eu vou entrar em contato com o avião tanque para reabastecer. Copiou? O vídeo vai ser um pouquinho longo. Vai ser quase uma missão normal. 22 de julho de 2021. 22 horas e 45 minutos. DCS. Esse aqui é o beta. E a data é 15 de 5. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Reabastecimento aéreo no torno. Aqui no DCS. Bora lá. F-16. Assim disso. Vou jogar o armamento em uma bomba aqui. E depois eu vou seguir a missão. Eu vou entrar lá e configurar a aeronave. Bora lá. Pera aí. Pera aí. Coisinha rápida. Isso. Tá funcionando. Senão o rapazinho que vai colocar a sonda vai quebrar a cabeça. Acho que dá. É. Acho que essa é a única luz que tem que ficar visível. Beleza. As luzes lá fora estão ok. Só configurar um negócio aqui que é o rádio. Valeu. A missão vai ser completa. Esquenta com o aviso ali não. Enfield 1. 1. Request taxi to runway. Enfield 1. 1. Clear taxi to runway 1. 3. É mesmo? Pera aí. Regulando os... Senão lá em cima não tem tempo, né? Beleza. Deixa eu ver se a lanterna tá ok. Vamos ligar isso aqui. Ok. 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 Eu acho que tá tudo... Tudo normal. Pera aí, pessoal. Bora lá. Bora lá. Eu estou com... Pera aí. 7 mil libras. Vou colocar 12. Mas pra isso eu tenho que chegar até o avião tanque, né? Mas como eu falei, o vídeo vai ser um vídeo completo. Vou ali na frente, jogo um armamento e depois que vou fazer o rev. Acompanha aí. E todo mundo sabe como é que é rev aqui no DCS. É o terror do pessoal, filho. Durante o dia já é complicado. Agora imagina a noite. E aqui nem noite tá, filho. Aí, ó. Tem até lua. Ai, facilidade que eu tô dando pra vocês. Bora lá. Essa base aqui você só recebe autorização quando tá dentro da pista. Eu não entendo esses... Essas pistas do DCS, né, filho? Enquanto você não tá dentro da pista, você não autoriza. Você acredita? Enquanto você não tá decolando, é na autoreza. Ha, 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 ha. Ai, isso é uma piada, filho. Alô? É, eles é complicado, filho. Você quer ver? Você começa a decolar e ele começa a chiar pra você? Ok, bora lá. Você quer ver? Ó, tá calado, filho. Fazer até bom ficar calado. É. Cantei essa da hora. Rapaz, tem um vento aqui, filho. Agora que eu lembrei. Eu coloquei um ventinho aqui, filho. Deu uma puxada, filho. Ah lá, o cara já tá delirando, filho. Tem um ventinho aqui, pessoal. E agora que eu lembrei, eu coloquei um vento aqui. Tá, vamos seguir a missão. Vamos jogar as bombas lá e depois vamos fazer o nosso réplico. Jogar as nossas bombinhas e depois fazer o réplico. Coisa simples. Simples, né? Nessa sequência de vídeo aqui do F-16, eu acho que é o último vídeo que eu vou colocar. Tem um vídeo que eu fiz, que eu tava fazendo um teste aqui. A coisa ficou feia, filho. Dá uma olhada aí. Eu acho que é o último vídeo dessa sequência aqui, filho. Tava fazendo um teste de réplico e a coisa ficou feia. Pera aí, só ver o ovo. Certo, o nosso ovo tá aqui. Beleza, isso aqui vai ser moleza. Aqui somos nós. E aqui o nosso KC-135. Já, já a gente chega lá. Que altura que ele tá? Ele deve estar a 20 mil. É, 19. Vamos colocar 20 mil, pés. Enquanto isso, vamos chegar até o ovo ali. Só regular um negócio aqui. Pera aí. Você não. Cadê? Cadê? Tem hora que eu fico perdidinho aqui com esses controles durante a noite, filho. Pera aí. Dá pra ver? Beleza. Opa, não é o senão? Ele, sim. Beleza. Quanto luz aqui, melhor. Essa aqui eu vou ter de reduzir também. Pera aí. Não vou precisar tanto assim. Esse aqui só um pouquinho. Vou precisar do radar. Só um pouquinho. Beleza, beleza, beleza. Coisa rápida, pessoal. Coisa rápida. Joga duas bombinhas ali e depois, é... Aí sim, nós vamos fazer o régua noturno. Ou melhor, vamos ver se cumprir a missão, né? Eu vou ter de colocar 12 mil libras. No momento agora eu tô com 6, alguma coisa. Porque eu tô gastando o combustível aqui. Aí, ó. Dois tanques de combustível vazio. Seria mais fácil se fosse igual lá no C-Réu, né? No C-Réu, você pode colocar tanque vazio. Aqui no F-16 não dá essa moleza, não. Lá no C-Réu, eu até compreendo. Você tem de decolar da embarcação com o tanque. Depois se reabastece. Reabastecimento aéreo noturno. Primeiro eu vou jogar umas bombas ali. E depois eu vou fazer o régua, pessoal. Enquanto isso, eu tô gastando combustível aqui. Quanto mais eu gasto, mais... Mais eu tenho de colocar na hora do régua. Ou seja, eu gasto mais tempo. A ideia é essa. Ficar o máximo de tempo possível tentando conectar. Estamos a vinte e pouco. Deixa eu configurar o armamento aqui. AG. Vou jogar seis bombas, que é o que eu tenho. Aí eu ganho tempo. Não precisa voltar lá. Beleza. Só ganhar uma altura aí aqui. Vamos ligar o armamento. Sabe o que é que é, né? Durante a noite você esquece um monte de coisa. Deixa eu ver se tá tudo ok. Desligado, desligado, desligado. Vinte e três milho até chegar no alvo. Dá uma apertadinha aqui no passo aqui, né? Senão vocês cortam, vocês param de ver o vídeo antes da metade. E eu ainda tenho que fazer o reabastecimento aéreo. Só jogar duas bombas ali, ou melhor. Joga umas bombas no alvo ali, pessoal. Aqui eu quero gastar combustível. Aí você pergunta, até porque você não começou do céu? Porque eu não gosto, mané. O vídeo é meu. Eu gosto de decolar da base. Você deu sorte. Eu ia fazer o start-up também. Não, vamos começar só do parking break. Isso aqui é um vídeo de reabastecimento aéreo noturno, pessoal. DCS-8, F-16, C-Viper. Primeiro eu vou jogar um armamento nos alvos ali. Depois eu vou fazer o rev. Para não falar que eu não estou demorando, eu vou pelo menos configurar o rádio aqui, que é preset e 18. Beleza, o rádio já está configurado. Só tem que configurar o TACAN. Menu. Beleza. Você viu a hora que eu estava decolando lá? Era uma puxada? É porque eu coloquei um ventozinho lá embaixo. Quando a bomba cair lá no alvo, eu quero ver a fumaça se dissipar. Vamos descer, pessoal. Deixa eu ver se vai dar para usar isso aqui. Eu acho que vai dar. Vamos descer com 5. Estou com 7. Estou com 7. 6. Espera aí. Sempre esqueço de alguma coisa. 5. Descendo. Devagarzinho, né? Parece que o pessoal do DCS está implementando falha nele aqui. Então, se você abusar demais aqui na hora de descer, você vai quebrar, cara. Deixa eu ver se eu vejo o alvo lá. Beleza. Estou vendo o alvo. Só trocar esse aí, ponte. Já estou vendo o alvo. Um alvo daqui de tamanho. Se não ver também, está danado, né? Vamos ver se a gente acerta ele. Beleza, beleza. Beleza. Errou? Errou? Ha, 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 ha. Deve ter errado. Errou, filho. Ha, ha, ha. Não acredito. Errou, filho. Deixa eu ver lá. Ah lá, filho. Errou, filho. Ai, ai, ai. Que vergonha, filho. Ha, ha, ha. Tem problema não, pessoal. Tem problema não. É, mas que para... Dá vergonha, tá. Errou o alvo daqui de tamanho, filho. Seis bombas. Tá bem. Vamos configurar o Takan aqui. Agora sim, pessoal. Vamos fazer o Reva aqui. Espera aí. É só configurar um negócio aqui. Espera aí. Beleza. Essa luz aqui está funcionando. É a única luz que eu quero que fique ligada. Bora lá. Vamos configurar o Takan aqui. 33. Dá Enter. Já pega a setinha aqui. AATR. Vamos aqui. Passa para a T-C-N. Ele está... A nossa seis horas. Espera aí. Beleza. Agora é só seguir o cara. Vamos atrás do avião tanque agora, pessoal. Depois de eu ter errado os alvos ali, né? Que vergonha, filho. Ha, ha, ha. Ainda bem que é uma missão de reabastecimento. Mentira. Você errou porque... Cagou no pau. Só tirar esses caras aqui para não me atrapalhar. Beleza. A setinha aqui. 20 milhas. Só subir aqui, pessoal. 20 mil pés. Vamos subir. Agora sim. Vamos fazer o reabastecimento aéreo. Só colocar uma luzinha aqui. Beleza. Ele aqui. Está ali na nossa frente aqui. A nossa esquerda. Deixa eu ver o óculos aqui. Para localizar alguma coisa nesse céu aqui tem que ser com o óculos. Ali. Quando estiver bem mais próximo, a gente liga o óculos. Porque ele só vai ligar as luzes de navegação dele quando estiver bem pertinho de nós. Deixa eu ver como é que está a coisa lá fora. Beleza. Está tudo mundo certinho. Agora sim, pessoal. Vamos fazer o nosso reabastecimento aéreo. No momento, eu estou com 5 mil libras. Um pouquinho para a esquerda. Estou a 12 milhas. Vamos diminuir esse radar aqui. 20 mil pés. Mais um pouquinho para a esquerda. Ele já está ali quase na nossa frente. Vamos deixar o rádio pré-pronto. Deixa eu já ligar a sonda aqui, senão eu esqueço. Vamos ver como é que ela está lá fora. Aí, ó. Iluminada. Senão o cara lá da sonda fica reclamando. Espera aí. Cadê o avião-tanque, filho? Ou ele está passando ou já passou. Ele está na nossa esquerda. Cadê? Já vi, já vi, já vi. Nossa senhora. Achar alguma coisa inicial aqui é foda, filho. Bem aqui no mouse, ó, pessoal. Não sei se vocês vão ver. Eu nem vou tirar o oi dele daqui, senão eu perco ele. Quase que eu não vi, filho. Deixa eu chegar mais perto ali. Perdi. Perdi. Perdi, perdi. Espera aí. Está na nossa frente, filho. Já achei, achei, achei. Nossa senhora, filho. Dá para ver no mouse aqui, ó. O branco do mouse. Ele está bem aqui, ó. Não sei se vocês vão ver. Chega mais perto lá. Ó, olha a visão que sem ele, ó. Você está vendo? Eu estou vendo o vultuzinho aqui, mas se for sem o óculos, você não enxerga, não. Quando ele ligar as luzes lá, a gente desliga aqui. Alô? Alô? Já, já aí liga as luzes, pessoal. Está vendo aí agora? É impossível que não venha agora, né? Opa, desliga o óculos. Beleza, beleza. Agora é aquele esqueminha, pessoal. Concentração aqui. Sabe como é que é, né? Se eu der uma piscada ali, eu bato na aeronave, filho. Mais perto, ele autoriza. Desligado? Ok, ok, ok. Ajeita no banco aí e pega a pipoca, pessoal. Vamos ver o que dá para ver hoje. Qual vai ser o filme? Tem que colocar 12.000 libras de combustível. Geralmente, quando ele autoriza, a sonda liga uma lâmpadazinha bem aqui, ó. Você quer ver? Ela não autorizou ainda, não. Parece que ele tem uma iluminação na sonda dele também. Alô? Alô? Tem alguém em casa? Beleza, autorizou. Está vendo aqui, ó? Olha lá, uma luzinha. Já autorizou. Você quer ver? Olha lá, beleza. Agora respira fundo aí e segura bem o macho, pessoal. Que agora a coisa vai ficar feia. Quanto mais devagar você se aproximar, melhor, filho. Tudo ok. Beleza, bora. Eu estou agora com 4.900 libras. Tem de colocar 12. Tem de colocar 12. Vai demorar um pouquinho, pessoal. É bem provável que vai conectar e desconectar. Como sempre acontece, né? O único régua que você consegue 100% é lá no F-18, filho. Ah, não. No AV-8B-9 de ataque também, filho. Depois que ele conecta, ele não solta. Mas esse sistema aqui, o A-10 solta e o F-16 solta. Então, vai se preparando aí. Vai demorar um pouquinho. Mas sem óculos. Ó, só com a luz lá de orientação. Com óculos, ó o que que vira. Você não enxerga a luz lá que você precisa. Bora lá, bora lá, bora lá. Já estamos autorizados. Só pegar a altitude aqui que eu estou baixo. Olha lá, a luz da esquerda está indicando que você está baixo. E lembre-se bem, tem um avião bem grande em cima da sua cabeça aqui. Bora lá. Deixa eu ver se eu acho uma posição melhor aqui. Opa! Pegou? Pegou, mas já soltou, filho. O que que eu falei? Opa! Se eu subir um pouquinho aqui, eu bato nele, filho. Deixa eu manter essa altura aqui. Hoje é hoje, filho. Pera aí, pessoal. Deixa eu concentrar aqui. Para trás. Para frente. Mantenha. 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 Soltou. Ih, ai, ai, filho. Sabe o que aconteceu? Na hora que eu estava zerando aqui o sensor aqui, ele conectou, filho. Ai, ele desconecta. Ai, ele acredita que você não precisa reabastecer. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Esse sensor que você tem de resetar aqui, ó, quando ele desconecta, na hora que eu apertei, ele estava conectando, filho. Ai, ai, ai. Pera aí, pessoal. Deixa eu concentrar aqui. Senão eu bato, perco o vídeo e ainda não termina isso aqui. Vamos colocar a cabeça nessa posição aqui. É, eu sei. Combustível acabando. Esquenta, não. Faz parte. Foi por isso que eu comecei a missão lá da base. A altura está certa. A altura está certa. Um pouquinho para cima. Op, 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 op. Ok, ok. É, hoje não está fácil não, filho. Não está fácil. A altura. Ele está oscilando é na altura. F-16, C-Varper, fazendo reabastecimento aéreo noturno. Soltou. Pega. Pega. Eu fico tentando imaginar esses caras fazendo isso na realidade. F-16, C-Varper, fazendo reabastecimento aéreo noturno. A altura está certa. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto aí. Não sai daí não. quando diz o outro. É bem porque provável que ele vai soltar mais uma vez. São 12 mil libras, pessoal. Um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente. É, a vida aqui não é fácil, pessoal. É, a vida aqui não é fácil não, pessoal. Soltou. É, a vida aqui não é fácil. Tô desalinhado. Mais pra trás. Mais pra trás. Pega! Obrigado! Nossa Senhora! É, tem que praticar mais isso pessoal. Evo noturno aqui é o terror no DCS. 12 mil libras. Evo noturno aqui no DCS é o terror. Deu pra pegar aí pessoal? Reabastecimento aéreo noturno DCS hoje. F-16 C vai! Eu acho que esse é um dos últimos vídeos dessa sequência do F-16. Chega de vídeo! Vou colocar só um vídeo noturno. Ah, Bicredo! Esquece de dar o joinha não pessoal. Não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de assinar o canal. Valeu! Fui! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!